Round 1 Fight Vamos lá! Vamos acabar com isso agora! Vamos lá! K.O. Round 2 Fight K.O. Round 3 F.O. 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos acabar com isso agora. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. 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 Round 2 Fight K.O. Round 3 Fight 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos acabar com isso agora. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.